Hoje eu vou te ensinar como fazer uma farofa natalina deliciosa, fica bem molhadinha e agridoce. Mas antes da receita começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as receitas de Natal que postamos aqui. Em uma panela em fogo médio, vou colocar uma colher de sopa de manteiga e vou fritar 150 gramas de bacon cortado em cubinhos pequenos. Assim que o bacon começar a ficar dourado, vou acrescentar 1 quarto de xícara de chá de uvas passas pretas e 1 quarto de xícara de chá de uvas passas brancas. Vou colocar 1 xícara e meia de farinha de mandioca e vou torrar essa farinha por um minutinho. Vou acrescentar 1 xícara de chá de pêssegos em calda picado e 1 xícara de chá de figo em calda picado. Vou temperar com sal. E para a farofa ficar molhadinha, vou acrescentar 1 xícara de chá de calda do figo e do pêssego misturado. Todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou desligar o fogo e finalizar com cheiro verde. Depois de pronta, experimente e acerte o ponto do sal. A farofa é um prato que não pode faltar na sua ceia de Natal. Essa farofa é uma delícia, fica super saborosa, é bem úmida e agridoce. Além de ser muito fácil de fazer, rende super bem. E se você quiser fazer mais essa receita, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.